Olá, meus divas e minhas divas, tudo bem com vocês? Então, gente, eu tô aqui com o Daniel Dão, que é esse grande ator, fazendo uma entrevista rapidinho com ele. Daniel, eu gostaria de saber, como foi que você começou a sua carreira? Bom, antes eu jogava futebol, né, eu tinha um grande sonho de ser jogador de futebol, e isso não deu muito certo pra mim. E quando isso não deu certo, eu acabei me interessando mais pela arte, porque meus irmãos já eram atores, já todos eram cantores, já estamos começando a atuar, entrando nesse ramo aos poucos. E eu fiquei muito interessado também, porque no fundo, antes, quando eu jogava futebol, eu já tinha essa vontade de ser ator também. Só que aí quando eu tive esse caminho livre, assim, eu meio que me decepcionei no futebol, aí eu vi esse caminho livre pra mim, aí me procuraram de uma agência, coincidentalmente, na mesma época, me chamaram pra começar a fazer teste numa agência, e começou assim. E, assim, o papel mais difícil que você fez, assim? Ah, eu acho que foi agora, totalmente demais, é um personagem que nasceu num berço de ouro, né, eu fiz uma família humilde, então eu descobri realmente na pele como é que é ser um playboy mimado, um menino que sempre foi muito mimado pela mãe, a mãe sempre passou muita coisa nessa vida dele, mesmo quando ele tava errado, e o pai sempre pegou muito no pé dele, tem que estudar, tem que entrar na faculdade, é, o pai e o filho tinham uma ideia, tinham uma ideia muito diferente de vida. Ele queria defender o meio ambiente, e o pai dele era dono de uma empresa que poluía muito, então há muitos conflitos, o tempo todo, durante a novela. E tem algum personagem, assim, que você não teve a oportunidade de fazer, que você tem muita vontade de fazer? Bom, espero fazer muitos personagens ainda, mas eu ainda tenho muita vontade de fazer gêmeos, tem muita vontade de gêmeos, com personalidades completamente diferentes, tenho vontade de fazer um vilão bem mau também. Nossa, vilão, todo mundo é bom. Com certeza. É muito interessante descobrir esse outro lado seu. E você gosta de teatro também, além da TV? Você tá com muita teatro? Sim, eu já tô na terceira peça, que eu já vi, o nome é E o Vento Vai Levando Tudo Embora, a gente já não tô aqui, a gente tá em torneio nacional agora, as próximas cidades são Lages, Santa Catarina, dia 21, e dia 25 e 26 em São Luís de Maranhão, e dia 3 e 4 de setembro em Salvador. Não percam. E você prefere mais o que? A sensação do teatro, porque é uma coisa assim, de imediato, do público, né, que você sente? Ou a televisão? Se for se você escolher uma ou outra? São duas artes completamente diferentes, mas se for pra escolher uma, pra só fazer até o final da vida, eu com certeza escolheria o teatro, porque a sensação de subir no palco... É aquela troca, né, já... É inarrável, a peça só funciona com a reação do público, só funciona com você tá lá, sabendo onde você tá, tá todo mundo vendo ali em tempo real, eu não abro mão disso. Tenho vontade de fazer o cinema? Com certeza, com certeza, e eu quero estudar pra isso também, é uma das minhas metas principais, é o cinema. Faço televisão justamente pra isso, pra chegar nesse nível. E qual recado você dá pra uma pessoa que nem eu, que você tenta conseguir, né, realizar o sonho tão esperado? Bom, é uma profissão muito concorrida, é uma profissão muito difícil, então se você realmente quer chegar lá, não basta ficar só no pensamento, então você tem que ir com todas as forças, todas as viagens, todos os meios possíveis e justos pra chegar lá, porque senão não vai ter aquela sensação de alívio, de, olha, eu tô realmente conseguindo chegar onde eu tô querendo, e realmente foi merecido, então faça por merecido. Qualquer pessoa, Morgan Freeman começou a ser ator com mais de 40 anos de idade, e é ator de Oscar, é ator de grande nível. Então, tudo, é de cada um, não tem idade pra começar, muita gente, eu achei que tinha começado tarde, eu comecei com 15 anos, que eu via, eu tinha, eu tinha começado... Nossa, você começou tarde! Exato, a gente começando com 6 anos, com 7 anos, eu achava que eu tinha começado tarde, mas nunca é tarde pra conseguir conseguir. Uma frase que te define. Uma frase? É... Felicidade só é real quando é compartilhada. Então, eu quero te agradecer muito, muito obrigada pela entrevista, por você ter me dado esse tempinho, assim, final de curso hoje, gente, foi muito bom a presença dele, espero ter mais contato com você, espero um dia poder trabalhar com você, usar esse sonho, vai ser muito bom, muito obrigada. E até a próxima. Ah, e deixe suas redes sociais. Ah, tá. Vou só te seguir. Bom, se quiserem me seguir no Instagram, é a... Arroba Blanco C. Daniel. Blanco, letra C. Daniel. Snapchat, Daniel Blanco SC. Eu acho que é isso. Então tá bom, beijo. Beijo, tchau gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.